Paulo Miller está chegando, vai atualizar para a gente a situação daquele golfinho, a gente mostrou ontem, mais um golfinho foi encontrado morto aqui no nosso litoral, foi na praia de Jureria, aliás, quem avisou a ONG que cuida desse tipo de resgate foi o próprio Paulo Miller, a R3 Animal, que a gente está me lembrando aqui o nome da ONG, aliás, uma ONG importantíssima, faz um trabalho belíssimo aqui em Santa Catarina, vou conversar com eles amanhã, dia do mar, estaríamos com eles numa entrevista para a gente tentar entender tudo o que está acontecendo, por que tantos animais marinhos estão sendo encontrados mortos aqui no nosso litoral? Mas o Paulo atualiza para a gente a situação do golfinho, o que a ONG já descobriu, o que os especialistas já descobriram, Paulo Miller? Ô, Márcia, esse golfinho, ele foi encaminhado até o Cetra, que é o centro que tem justamente lá no Rio Vermelho, onde fica a sede da R3 Animal, onde é feito todo esse trabalho de necrópsia desse golfinho. O que já se sabe, o que a R3 Animal, os biólogos já adiantaram, é que popularmente esse golfinho, não é bem um golfinho, mas é da espécie do golfinho, é um boto cinza, então ele é chamado de boto cinza. É um macho de 1,78m de comprimento, ele pesa 59kg e ele estava em estado avançado de decomposição, então isso dificultou um pouco a necropsia. Então não se pôde chegar exatamente à causa da morte desse animal. Mas por conta, é claro que eles abriram o corpo do boto cinza e não tinha nenhum tipo de conteúdo estomacal, então isso sugere que esse animal marinho não estava alimentado, ele não tinha se alimentado recentemente. Então foram coletadas amostras de sangue para exame molecular, para detectar se havia alguma infecção viral. A R3 Animal também informou que já foram quatro animais dessa mesma espécie a encalhar aqui na ilha de Santa Catarina só nesse ano. Então teve em junho o encalhe de um animal no Morro das Pedras e dois encalharam em agosto. Esse de agosto foi um na Praia dos Ingleses e um na Praia Brava. Basicamente, o boto cinza se alimenta de peixe, lula, polvo e camarão. Aqui em Florianópolis eles são muito avistados na Bahia Norte. Para a população, a gente pegou o telefone aí também do pessoal que faz esse resgate dos animais marinhos que são encontrados nas praias. Então se você avistar qualquer tipo de animal marinho, com vida ou sem vida, se encontrar com vida é bom não chegar muito perto. O pessoal, os biólogos da R3 Animal sempre orientam que não chegue perto, para não estressar o animal. Mas ligue para esse telefone que a gente vai colocar aí na tela, que é o 0800-642-3341. 0800-642-3341. Esse é o telefone aí para acionar o pessoal aí que faz o resgate dos animais marinhos. Tá aí. Importantes informações que o Paulo divide com a gente. Amanhã a gente fala mais sobre esse assunto. Amanhã é dia do mar. E a gente vai aprofundar mais esse tema. No meio dele. Não me interessa.